Meu bichinho, ultimamente meu bichinho tá com tanta sorte que hoje eu vou deixar tu ir no olho de trás, apenas lá, entendeu? Não pode ir no biloto da frente. Aí quer dizer que agora de trás tem um oi, é? Tem sim. Tem um oi? Tem. Ele enxerga? Enxerga não. Ele só enxerga uma única coisa. Aí como é que ele vai saber que eu tô mexendo no oi de trás? Ele enxerga apenas uma coisa, meu bichinho. O quê? Ah! Não posso falar. Cabeça cega, né? Ah! Né? É, sim. Sim, quer dizer que eu tenho que mexer lá no oi, né? Botar o colírio. Isso. Tem que botar o colírio no oi de trás, é? Isso. Agora... Mas o bichinho tá cheio, tá com... Caiu o quê? Um... Um aigueiro, foi? No oi? Deixa de se abastar. Agora eu vou dizer a você. Como é que você vai lá? Tem que ir bem com jeitinho, porque o olho é sensível. Entendeu? É mesmo, o bichinho já é cego, né? Pois é. Mas se o cabra for bolinar de vez... Isso. Né? Ela pode coisar, né? Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.